Salve, rapaziada! Olha só, Footdraft, FIFA 2023 e temos aqui uma presença especial, temos aqui uma presença diretamente de Portugal, meu amigo Pedro Tim. E aí, Pedro, tá preparado pra batalha? E aí, meus amigos! Salve, salve, Brasil! Lucas, desde já, muito obrigado pelo convite. Meus amigos, hoje eu venho aqui pra ganhar o Lucas, por favor, não se chateiem comigo, mas o Lucas é o rei do draft, mas hoje eu venho aqui tentar ganhar, ok? Ó, vocês ouviram, hein? O Pedrão falou lá de Portugal que eu sou o rei do draft, então esquece. Não, tô brincando, tô brincando. Ó, a parada é o seguinte, a gente vai montar o time junto e quem fazer a maior pontuação no final vence. É uma batalha de draft aqui, beleza? Outra coisa importante, gente, a gente acabou de gravar um vídeo que vai sair no canal do Pedrão, talvez esteja saindo nesse exato momento, então fiquem ligados, eu vou deixar o link do canal aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixo, aí vocês vão lá e façam aquela força, mano. Vamos invadir lá o canal, vamos invadir Portugal, pô! Vamos invadir Portugal. Ó, Pedrão, tô pronto aqui, cara. Eu também, tu já escolheste a tua formação? Eu tô em cima da minha formação agora. Eu não sei se eu botar selecionar vai direto pro capitão ou aparece uma mensagem antes, eu não tô lembrado. Pois, é, acho que aparece a confirmação. Vamos ver, eu já tenho a minha também. Bora, quando quiseres. Ah, isso, vai pra tela de confirmação, então. Então, foi, ok. Ó, vou fazer o 3, 2, 1, vamos lá. 3, 2, 1, foi. Foi. Foi, e vamos ver... O que? Tirou um icon, pô? Não, mas não foi icon, mas veio um hero, ok? Eu também tenho hero aqui, Pedrão, eu também tenho hero. Cara, e outra parada, né, esse FIFA 23 mudou a... mudou o entrosamento, então a pontuação mudou, o entrosamento mudou e eu tirei aqui um jogador bom, cara. Tirei o som 90. Vai ficar no banco porque não encaixa na tática. Ok, eu tirei então Lewandowski 91. Que isso, Pedrão começou bem, né? Bora, vamos pro próximo? 3, 2, 1 e foi. Foi. Aí vai. Pegou um atacante. Nossa senhora. Deu ruim aqui, rapaziada. Deu muito ruim aqui também. Muito mal, muito mal. Nossa. Não sei o que fazer, amigos. Vou pra este, olha. Eu peguei o 79 aqui, mano. Peguei o Wings. 78, Lucas, aqui. Quando quiseres o próximo. Então, bora lá, hein. Foi. Foi. Olha. Não tá fácil a vida pra cá, não, rapaziada. Nosso canal aqui, ó. Não tá legal. Não sei o Pedrão lá, mas aqui não tá bom, não. Aqui também não. 81, Lucas. 81. O meu até foram jogadores bons. Eu peguei agora o DP. Só que... Olha. 85. Mas assim, cara, a parada é... Ó, já escolhi outro jogador. Pode escolher aí. A parada é o que o entrosamento, cara. O entrosamento é que vai quebrar, eu acho. Ui, bons jogadores agora. Bons jogadores agora. Sim. Thiago e Pogba. Boa, boa, pô. Vou pegar o mal pai. Tu tens quanta pontuação ali em cima? Até agora. Eu tô com 43 de classificação e 0 de entrosamento. Eu tô com 50 de pontuação, 0 de química, assim, entrosamento. Caraca, não tô curtindo isso, não. Não, meu time de entrosamento tá muito ruim. Tu tá com 4 jogadores, é isso? 4 jogadores, sim. Então, vamos lá pro próximo agora, vai. Bora. Foi. Ah, não. Nossa, tá muito ruim, mano. Tá. Não. Podia vir o que é vindo o Bruno em forma, mano. Pô, aí tu tá querendo demais, né? Eu peguei um 77. Eu também, 77. Eu também. Boa. 3, 2, 1, foi. Foi. É, não acredito. Nossa senhora. Nossa senhora, mano. Olha, eu vou escolher um jogador que se chama Skip. O meu aqui, cara, tá muito complicada a situação. Eu vou pegar o Capoe, que é francês, que joga na Espanha. Pô, vou pegar o goleiro agora, Pedrão. Eu também. Vamos lá, então. Vamos lá, então, ó. 3, 2, 1 e foi. 3, 2, 1 e foi. 3, 2, 1 e foi. Ui. Foi melhorzinho aqui, mas não foi bom também. 84. Ah, foi melhor do que eu. Eu tenho 85, mas não tá encaixando com ninguém. Eu vou pegar aqui o cara da Primeira Liga, Fabiança, que tem 82. Tu tá com quanta de classificação agora? Mas tu tá desapegado também pela química, é isso? É. Tô tentando um pouquinho, mas também tá ruim, mano. Não tá legal, né? Mano, eu tô com 71 de pontuação, zero química. Quantos de classificação? 71. Que isso? Eu tô com 65. Ah, não tá. A grande diferença, mano. Falta uma defesa toda agora. Tá, vamos lá. Falta... Eu tenho um meio campo ainda pra pegar e a defesa toda. Vamos lá, hein. 3, 2, 1 e foi. Foi. Peguei um zagueirão, Pedrão. Ah, não tem ninguém. Nossa Senhora, que lixo. Como assim? Não tá a vir, mano. Não tá a vir. Não tá a vir aqui também não, cara. Aqui tá a escória do draft. Peguei um 78 aqui do futebol espanhol. Agora cheguei em 70 de classificação, Pedrão. Só pra te ter uma ideia. Ok, tô com 75. 5 química. Entrosamento. Entrosamento aqui, eu tô com 8. Ui, bora. Próximo. 3, 2, 1 e foi. Olha. Meu Deus do céu. Ah, não. Meus amigos, isto está ruim, ruim, ruim pra mim, bro Lucas. É isso que eu ia falar, né? Pelo menos não tá ruim só pra mim. Tá ruim pros dois. A gente tá vendo que o problema não é a gente. É o draft em si, tá zoado. Tá geral, tá geral. Olha, eu vou agora pros meus zagueiros. Manda aí, manda aí. 3, 2, 1, foi. Foi. Ninguém, mano. Não dá. Não vai ninguém, bom. Deixa eu ver aqui quem eu pego, mano. Tá, eu vou pegar isso aqui mesmo. Raul Albiol. O cara que tem quantos de ritmo aqui, mano? Só pra te ter uma ideia, Pedrão. Ele tem simplesmente 38 de ritmo. Zagueiro. Ui, 38 de ritmo. Aham. Talentão, hein? Talentão. Bora lá, pra mais um. Último. É o último do 11 inicial. Ah, pode crer. Pode crer. É que eu tenho um no banco de reserva que não tinha posição dele, o capitão. Ah, ok, pois é. Tá certo, tá igual. Bora lá. Então tu já tens esse aí, não é? Já tens o plantel completo. Não, vou pegar agora o último, no caso, pra ficar igual o teu. Ok. Então. Vai ser o Gabriel Paulista. Tá foito. Pegou o Gabriel Paulista aí? Isso. Olha, Renato Sanches no PSG. Interessante. Olha. Tô vendo aqui qual vai ser melhor pra entrosamento, Pedro. O que vai me salvar é entrosamento. Não tem jeito, cara. Os meus jogadores estão muito ruins. Bora pro próximo? Bora, eu vou. Eu já aposto suplentes, então. Eu tô com 83 de pontuação e 12 de entrosamento. Eu tô com 79 de classificação e 22 de entrosamento. Nossa. Rapaziada, tem que me garantir no entrosamento, que tá feia a situação. Vamos. Bora. Eu já abri o meu. Hum. Tá. Já escolhi. Já escolhi. Não tem como. Não dá. Não dá. Foi bom ou foi ruim? Foi 80, mano. 80 de overall, o guarda-redes de reserva. Meu Deus do céu. 80 de overall. É, eu peguei aqui o Nelson Semedo. Bom, então a gente tem aí no total 12 jogadores. É só terminar o banco de reserva. E ver quem que vai levar o prêmio aqui. Draft do ano. Então, bora lá. Bora lá. Vamos. 3, 2, 1. Bora. Foi. Não é possível. Nenhuma carta em forma, mano. Um Icorn. Por favor. Qualquer coisa especial pra nós. Até os Heroes, né? Não tá aparecendo mais, pô. Não está. Não está. Tá aglianfico. Foi o que eu escolhi agora. Peguei o Martínez da Argentina. Pô, ele me ajudou um pouco até. Ele me ajudou um pouco. É? Aqui não ajuda nada. Nada, nada. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi. Olha. Agora melhorzinho. O quê? Veio 85 e 84. Foi bem melhor mesmo. Porque aqui não saiu do 83. O Araújo. Vou pegar o Araújo, inclusive. Eu vou de Jordi Alva. Jordi Alva. Boa. Faz uma atualização aí. Classificação quanto? 82, 15 de química. Opa. Em vazamentos. Tá melhorando. Tô com 81 de classificação, 23 de química. Ok. Nossa. Vamos lá. Vamos lá, hein? Bora. Bora. Foi. Mais um. Mais um. Ui. O quê? Que bonito, meus amigos. Lá vem o Pedrão. Nakata. Nakata. E Parque de Sangue. Dois Heroes. Pior é que o Nakata é bom. Eu joguei com ele já. Vou pegar ele. 87 de overall. Vou pegar o pick for. Goleiro. Tô num goleiro reserva. Consegui melhorar um pouquinho meu entrosamento. Pelo menos isso. Ah, eu amentei a pontuação, mas a química ficou igual. Não encheu. Ok. Quando quiser, vamos à próxima. Então, pode abrir. 3, 2, 1. Foi. Meu Deus, mano. Meu draft tá muito lixo. Tipo, tá inacreditável, rapaziada. Tipo, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá muito fraco o meu time. Olha, eu gosto que o teu time esteja assim. Eu gosto. O meu tá muito, tá muito. Tipo, não tem noção, cara. É de chorar aqui. Eu vou pegar o que tem a maior classificação e já vamos pro próximo, vai. Pode abrir. Bora. Abri. Abri aqui. Ah, não tem jeito de melhorar. Mais um hero. O meu não tem jeito. Vocês estão assistindo. Não tem jeito, mano. É impossível. Mais um hero. Dar a minha saudita. Ai, que inveja. Como eu queria um heroes por aqui, Doni. Como eu queria. Mas também vou dizer uma coisa. Não mudou nada. Nem pontuação, nem química. Vamos pro próximo? Próximo. Já tô lá pra ir o próximo. Foi. Luiz Dias. Boa. Pai amado. Sem comentários, Pedrão. É verdade, Dedecão. Dedecão não. O Dedecão. O Dedecão tava pensando em mim, hein? Dedec, estás a pensar em mim. É o que eu estou a dizer aqui. Aqui em Portugal é o que eu costumo dizer. Quando nós dizemos o nome de outra pessoa. O Dedecão tá pensando em Pedrão, então. Ou tu tá pensando... Não, ele tá pensando em ti, né? O que tu falou. É, é, é sim. Quando a gente deixa em crer o nome de outra pessoa, é. Olha, a mim falta-me só, então, os suplentes ou reservas, como se diz aí. Sim, pra mim também. É reta final, então, hein, rapaziada. 83, votação, 15, química. Meus amigos. Eu tô com 81, barra 24. Ok. A esperança está aqui, Wicão. É aqui, mano. Tem que vir um hero pra mim, né? A esperança está aqui. Foi. Uh, foi bom, foi bom. Que isso? Foi horrível. Agora o teu só vai vir ruim. Pode ter certeza, os melhores já vieram. Cara, eu tirei o Informe. O Neymar. Nossa! Aham. E o Robertson, 87. Mas, cara, o Neymar não vai me ajudar, eu acho. Tô pensando aqui. Mano, dá pra ver, descarregado no quadrado, dá pra ver. Ah, não consegue ver agora, não. Porque ele tá no banco, eu não consigo ver. Pois é, pois é, pois é. Então, por exemplo, eu não tenho ninguém no futebol francês no meu time titular. Ele não vai ajudar. E não tem nenhum brasileiro também. Seria só pra dar classificação, né? Sim. E agora? E agora o que eu faço, amigos? Vou pegar o Robertson. Vai, talvez seja útil pra mim. Putz, pior que não, mano. Pior que não, me tirou o entrosamento. Não, era pra ter pego o Ney, Pedrão. Viajei, cara. Pedrão, tá? Eu tô muito feliz com isto. Não, não, então eu me rir pra câmera. Eu ia falar, será que ele tá vivo? Quanto que vocês vão ser o próximo. Então vamos lá, hein? Reta final. Pode abrir. Foi. Hum... É, que complicado. Complicou, complicou. E orzabal. Pra mim foi ótimo. Pra mim foi maravilhoso. Dois informes e o Masquerano Heroes. Não acredito. Que agora é tua vez de brilhar. Cara, e o Masquerano Heroes vai me ajudar, eu acho. Vou pegar, ele é da La Liga e tem 88 overall, mano. Agora é tua vez de brilhar. Me ajudou muito. Me ajudou muito. Nossa, que maravilha. Até ouvi aqui o teu comando. Faltam três. Bora, Pedrão. Não, vai, abri. Não, vai, por favor. Não queriam nenhum informe a mim, nenhum. Nossa, o meu foi muito bom, mano. Outra vez, outra vez. Veio o Arnold, 87. Ah, mano, é que o 79, 80, mano. Nossa, me salvou muito o Arnold agora, hein? Que maravilha. Não, 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 não. Agora esqueçam, pessoal. Aqui já esqueçam, já... Não vai dar. Bora. Não melhorei nada, não melhorei nada. Bora. Tirei os 1,80, mano. Bora. 3, 2, 1, foi. Tá, agora voltou ao normal aqui. Foi péssimo. Agora foi péssimo. Péssimo outra vez. Deixa eu ver o que eu faço com esse homem aqui, mano. Não dá, amigos. Vou pegar isso aqui para fazer um teste. Deixa eu ver se rola aqui. Não. Imaginei. Tenho que me acostumar com esse entrosamento novo também. Ah, não acredito, amigos. Não vai dar em nada. Eu vou perder isto. Pedrão, tu tá pronto para a última carta. A última carta. Então vamos junto, hein. Por favor, Icon. 3, 2, 1, foi. Ai, caramba. Apertei o botão errado aqui, mano. Só veio jogador ruim. Boletano 81. Ah, é. Não é aquelas coisas, né? Mas dá para ajudar. Quem é que vem aí? O meu veio... Nossa, nem lembro. Peguei aqui o... Acho que o Nau, 78. Olha, sim, Lucas. Eu fiquei com 84 pontos de ação, 15 de entrosamento. E o treinador, ajuda ainda ou não? Vamos tentar. Vamos tentar. Bora tentar. Bora. Peguei o treinador aqui, ó. Fui para a área do treinador. Eu não sei o estranho. Não me ajudou em nada. Não me ajudou em nada, né? Ah, não. Ajuda sim. Ajuda? Aham. Olha, olha o quadrado para ser. Tenho, então, 15 química. 84 pontos de ação. E aí, Lucas? Vamos lá. Tá carregando aqui. Tá indo. Eu tenho 29 de entrosamento. 83 de classificação. Classificação geral, 112. 99. Ponto ação, pontão. Perdi. Não é verdade. Perdi. Não adianta. É o rei, é o rei. Ah, tô zoando. Tô zoando. É, mas aqui, olha, pelo menos é isso. Pelo menos perdemos com um bom, amigos. Pelo menos, olha, e pá, malta, desculpa aí. Mas a parada, Pedrão, e para a galera que está assistindo também, é que início de FIFA é meio ruim, né, o draft, porque não tem muitas cartas especiais. Então, assim, fica essa parada meio embaçada, assim. Sim, mas atenção. Quando começar a sair cartinhas novas, a gente pode fazer de novo. Não, aí é top. Aí cartinhas top. Imagina nós fazermos agora um draft no FIFA 22. Só vai vir carta top, mano. Só vai vir absurdo. Sim, e é assim, a química, o entrosamento este ano está diferente, não é? Ainda não percebi também muito bem. É, está diferente. Eu também, eu também. Tenho que pegar amanhã aqui. Tá, está diferente. Lucas, então é isso. Quer dizer que, no overall do dia de hoje, tu ganhaste tudo, não é? Porque nós fizemos um desafio já, e pronto, não vou dizer o resultado, e agora ganhaste aqui, e pronto. Bom, nesse vídeo, a gente pode falar que está 1x0 o Brasil contra Portugal. Pois é. Onde é ano de Copa do Mundo. O Brasil está na frente, Pedrão. O Brasil está na frente. Tem que correr aí para igualar a gente. Mas atenção, Lucas. A época é grande. E, portanto, nós vamos gravar em breve, iremos gravar outra vez. Exato. Agora, imagina, vem a Copa, e deve haver packs especiais da Copa. Pois é, dá para fazer muita coisa, Pedrão. Acho que vai lá. Inclusive, vou pedir aí sugestão da galera. Tipo, se vocês têm alguma ideia da hora para a gente fazer vídeo juntos, eu e o Pedro, aí, mano, bota aí no comentário que a gente faz para vocês. Exatamente. Isso mesmo. E, cara, muito obrigado aí pela participação, Pedrão. Obrigado eu, o grande Lucas. Muito obrigado. Subscreva o canal do Lucas. Atenção. Está aí que vem no botãozinho vermelho. É isso aí. Eu vou deixar o canal do Pedrão também na descrição para vocês, rapaziada. E no primeiro comentário fixo. Dão aquela força. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui. Fui.